E aqui na cidade de Muzambinho, estamos aqui com o Contemplado, um dos contemplados do 5º Prêmio Cruze, no valor de 94 mil reais. Seu Paulo, esse dinheiro aí chegou para melhorar a vida de todo mundo aqui na casa do senhor. Melhorou completamente, né? Sem dúvida, eu trabalho de pedreiro, tudo para sustentar e agora esse dinheiro chegou numa boa hora. Eu vou pegar esse dinheiro, vou aplicar e daqui uns dias eu vou ver o que eu vou fazer com ele, se eu compro um terreno, vou aplicar e ele vai multiplicar, se Deus quiser. Além do senhor estar ganhando 47 mil reais, o senhor está ajudando muitas famílias. E sem dúvida, sempre que eu comprava eu pensava no Hospital do Câncer, sempre pensei, falei eu estou ajudando e estou tentando ajudar a mim mesmo também. E a sensação é muito boa, gente, não dá para explicar, é inexplicável. O pão nosso de cada dia você encontra aqui na padaria Macaúbas, mas aqui também você encontra o Super Minascapo que saiu aqui o 5º Prêmio, não é, Juliano? Isso aí, vem para cá, vem comprar esse Super Minascapo aqui na padaria Macaúbas, 677 na rua 7 de setembro, vem comprar o seu pãozinho e já sai já com o premião aí. E olha só para onde veio a outra metade do 5º Prêmio do domingo passado, um lindo Chevrolet Cruze de 94 mil reais. Está vindo aqui para a nossa querida Daniele da cidade de Santa Rita do Sapucaí. A Dani está trazendo para casa 47 mil reais. Alguma vez você já teve essa quantia na sua conta bancária na vida, Daniele? Nunca, nem nunca na minha vida. E os olhinhos dela até brilham, olha, enchem de lágrimas, ainda bem que a gente sabe que são lágrimas de alegria, né, Daniele? É isso mesmo. E o que você se emocionou agora? O que você pensou que te fez se emocionar? Porque pagar as dívidas, né, sair, é difícil. A gente pagar agora e poder respirar um pouco fundo, né, ficar um pouquinho mais encegado. E eu fiquei sabendo aqui agora de uma situação também que o João não vai conseguir escapar. Fiquei sabendo que está vindo um casamento por aí, não? Você falou isso? Ela falou que agora não tem escapatória, hein? Não, agora não tem jeito, mas não. Agora podia escapar mais. Alegria geral. Alegria geral. Aê, ó, é o Super Minas salvando vidas, realizando sonhos e casando contemplados. Aê! O quinto sorteio saiu com a gente de forma online essa semana. Nesse último domingo tivemos quatro contemplados e chegamos a 124 prêmios entregues. Pra garantir comigo online é muito simples, é só me chamar no WhatsApp que é o 359-8411-5765. E aí E aí E aí E aí